Estou trabalhando tudo para falar hoje. Oi, gente. A gente está indo para o outro Outlet agora. E é isso. Bom dia, flor do dia. Virou o rosto? Bom dia. Gente, isso é um chapéu. Está bem legal. Mirela. Agora a gente vai para o outro Outlet. Tem um cabelinho aqui que não está muito favorável. A Ju é para o outro Outlet. Fazer mais compras. Gente, hoje eu não comprei quase nada. Eu comprei absorvente. Olha que compras. Maravilhosa. Absorvente. Muito bom. Ah, que carro quente. Vou usar meu banho agora. De noite. Gente, pediram muito para eu gravar desafios aqui. Porque da outra vez que eu tinha perguntado se preferiam desafios ou vlogs. Muita gente falou vlog. Mas aí comentaram agora para fazer desafio. Então comentei os desafios aqui embaixo. Que eu vou fazer junto com a minha irmã. Então comentei os desafios para mim e para ela que a gente vai fazer. Um beijo. Cadê o tênis? Deixa eu dar uma olhadinha o que você acha. Moria. Esse não dá, né? Estamos no outro Outlet. Agora eu acho que eu vou comprar um tênis que eu tinha visto aqui e eu não comprei porque eu ia olhar mais e eu já olhei mais e decidi colocando ele mesmo. É isso. Meu dente está amarelo. Eu quero fazer um clareamento. Mas, gente, esses meus dentinhos de criança. Meu Deus do céu. Mãe. Gente, o que foi que eu esqueci? Gente, virar a câmera ali rapidinho. Vira, vira. Ai, Natália. Então, mãe. Aparece aqui. Finge que você vai aparecer. Vou mostrar o cara bem aqui. O que que é? Você está querendo o cara aparecer? Mãe. Ai, Natália. Finge que eu estou te filmando. Era para mostrar o cara. Pronto. Olha a pele macia. E aí, beleza? Imagina ela morar um cara. Eu vou beijar ele. Vai, beija ele. Estica a língua. Vê se dá. Vai. Não dá, não. Estica a língua. É, tem que eu toquei a cabeça. Estica. Estica a língua. Dá para você sentar perto dele, assim. Tem um brilho aqui. É, eu não estou achando a loja que eu quero comprar meu tênis. E eu estou filmando muito perto porque eu tenho vergonha de filmar em público, entendeu? Mas tudo bem. E estou tocando uma música aqui do meu lado, né? Bem legal. E os meus pais estão em uma loja olhando óculos. E eu estou aqui esperando. Porque eu não quero comprar óculos. Gente, comprei meu tênis. Aê! Enfim, tive dificuldade para postar o episódio 4. Jesus, que susto. Esse cara aqui do lado. Eu pensei que ele ia me assaltar. Vocês podem pensar nele. Vou só terminar de gravar o vídeo. Aí, eu tive dificuldade para postar. Porque o Wi-Fi do hotel não deu para postar lá. E daí eu tentei... Caramba, gente. Não sei se aquele trem lá que a gente foi lá em... Só um minutinho, já tem a gente falar. Amor, que eu só estou lembrando os petiscos e da bebida. Então. Aí eu tive dificuldade para postar o episódio 4. Porque não postou no Wi-Fi do hotel. E não estava conseguindo postar contra o Wi-Fi. Daí eu pedi para uma amiga minha postar. Só que aí ela postou pelo computador. E estava disponível para mim no celular. Mas se eu não me engano, agora já está postado aí para vocês. E aí, já está postado. Porque eu estou postando o outro. Então é porque eu já consegui postar o passado. Porque se não tivesse conseguido jantar, eu ia postar o outro. Só de todo sentido. Enfim, a gente está pensando no restaurante para ir jantar. E quando a gente estiver lá no restaurante, eu te gravo para vocês. Vem daquela lua que brilha lá no céu. Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijão. Eu vou mostrar o tempo que fez. Gente, olha que linda. Não dá para ver muito, né? Mas a lua está muito linda. Olha lá. Essa aqui. E a gente vai jantar no Friday. Isso, de novo. Friday. Friday. Enfim, gente, vamos jantar no Friday. Hoje fez calor. No primeiro dia eu falei que estava muito frio. Quando a gente veio aqui... O quê? Friday. Sim, eu sei. Você falou do Friday. Não, eu estava cantando a música. Last Friday night. No outro vídeo você falou Friday. Não tem problema. O nome é Friday, com S, tá bom? Enfim. O dia que a gente veio aqui no Friday estava muito frio e hoje já está quente. Então o tempo aqui é realmente muito louco. Né? É. Mas está agradável o tempo. Gente, eu não estava conseguindo postar o vídeo. Daí eu pedi para uma amiga minha postar. E eu não sei o que deu. Mas eu não sei se era alguma configuração. Ou se foi porque o dela era Macbook. Mas algumas pessoas não estavam conseguindo ver o vídeo. Mas a gente está tentando resolver. E eu espero que dê certo, né? Ela ainda está tentando postar. Então por isso que os dois vídeos. Episódio 4 e episódio 5 ficaram tão próximos um do outro. Mas eu espero que vocês entendam. Porque está realmente difícil. Porque eu só estou com o celular aqui. Eu não estou com o computador. E o Wi-Fi também não é muito bom. Então está bem difícil. Mas eu espero que vocês entendam. É isso mesmo. Então, gente. Foi isso. Ainda estou tentando resolver o programa do episódio 4. Então talvez esse episódio que eu estou gravando hoje só saia amanhã. Então vocês já vão ver no dia. Né? No caso aí já é amanhã, né? Porque são o quê? 11 horas. Então já são umas 3 horas amanhã. 2 horas. Então é isso. Já é amanhã. Então eu já estou postando no outro dia. Mas estou tentando resolver o programa do episódio 4. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe o like aqui. Se inscreva no canal aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que também estão aqui embaixo. E vejam os outros episódios. O 1, o 2, o 3 e o 4. E depois assista esse aqui. Um beijo.